Bom dia, pessoal. Hoje eu tô gravando em outro cômodo, porque a cozinha tá inabitável e eu não vou arrumar aquela mesa. O vídeo de hoje é sobre o protótipo, de novo, a Dual Filtro, que é uma máquina que limpa muito bem. E eu tô lavando, de novo, aqueles uniformes azuis. Então, seguindo o mesmo esquema de lavagem. Eu fiz um ciclo rápido, então ela lavou, enxagou e centrifugou, mais ou menos meia hora, pra tirar a sujeira grossa. Isso daí é uma coisa que eu sempre falo da pré-lavagem. É muito importante a pré-lavagem em roupas que você precisa de uma limpeza superior. Por exemplo, esses uniformes. Se você fizer uma lavagem longa com essa sujeira toda, você não vai ter um resultado decente de lavagem. E a mesma coisa vai acontecer se você fizer, por exemplo, com roupa branca, que você quer branquear. Não faz sentido você deixar a sua roupa branca de molho em uma água suja, se você quer que ela fique branca. Então você faz uma pré-lavagem, um molho, pra tirar a sujeira pesada e depois, nem que seja só centrifugar e colocar, fazer a lavagem normal. Então eu tenho, por exemplo, a cereja. Ela não tem ciclo de pré-lavagem, que ela drena a água. O que eu faço? Eu faço o ciclo de enxágue e centrifugação e depois eu coloco fazer o ciclo normal. Ajuda muito em roupa branca nela. A Samsung que eu tenho, ela faz a pré-lavagem. Então ela faz a pré-lavagem, centrifuga e depois ela vai pra lavagem normal, que também me ajuda muito. No caso dessa lavadora, do protótipo aí, ou da Electrolux e coisas assim, eu faço a pré-lavagem do ciclo rápido. Então ela faz a lavagem, um enxágue e a centrifugação final, em um nível mais baixo do que eu vou usar. E depois eu coloco... Ela faz o ciclo pesado, tira manchas, enfim, o ciclo que você bem entender, pra tirar a sujeira. Então fica aí uma dica de lavagem de roupa. Tanto pra sujeira pesada, branca, uma roupa que tá muito fedida, ou meia, pano de prato, ajuda muito. Então o vídeo fala... Foi um vídeo meio curto, porque eu não tive muito tempo de filmar, então eu deixei mais a lavadora fazendo. Então tem a pré-lavagem, a lavagem principal e o resultado. E o resultado foi assim, fantástico de limpeza. Eu consigo esse resultado na LG, de 18kg, porque eu faço a pré-lavagem e depois ela faz um molho de 3 horas e agita muito também. E com água morna. E nessa lavadora eu consegui com água fria. O problema é que essa lavadora não é uma lavadora acessível, e se você usar ela sempre dessa forma, com esse agitador, a mecânica dela não vai aguentar. Mas acompanhe o vídeo e vejam como entraram os uniformes e como saíram. É isso aí, pessoal. Bom, vocês já viram a introdução, eu vou mostrar a sujeira. Isso aqui é graxa com terra. Vocês estão vendo a situação das calças. Agora as camisas. Isso aqui não está tão suja. Parte dos botões. E essa daqui é a pior. Então essa é a pré-lavagem que eu vou fazer. Eu vou deixar ela fazer o ciclo rápido. Com o turbo. Já dá para ver a cor da água. E essa daqui é a pior. É um ciclo rápido. Então ela vai fazer um molho rápido. Eu não preciso do molho, eu só preciso que tire toda essa sujeira grossa. Eu preciso dar uma saída. Eu vou deixar ela fazer nesse ciclo rápido. E a hora que ela estiver entrefugada. E a hora que ela estiver entrefugada, eu volto. Para a gente colocar o sabão para a lavagem principal. Vou colocar o sabão para a lavagem principal. Agora eu vou fazer no nível médio. Vou colocar três medidas de sabão. E a hora que ela estiver entrefugada, Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E vou deixar ela concluir o ciclo normal com o enxágue. Porque a hora que sair daqui tem que ir para outra máquina para centrifugar bem. E, lógico, eu vou mostrar o resultado final. E aí, pessoal. A lavadora terminou. Essa daqui é uma calça. Essa aqui é uma camiseta. Essa aqui virou do avesso. Essa daqui é outra camiseta. Essa aqui é outra camiseta. Gente, que limpeza é essa? Olha isso. Olha isso. Parece que quando eu lavo na LG e faço um molho de duas horas, a gente tem basicamente esse resultado. Mas, olha... Eu estou besta com essas calças. Bom, vocês viram como que entrou as... É isso aí, pessoal. Vamos ver o filtro. Sujeira. Vamos ver o outro filtro. Ó, conseguiu pegar coisa dessa carga de roupa. Oh, nossa. Foda esse filtro, hein? Só que não. É isso aí, pessoal.